Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de NinoQ 2 Revenant Kingdom. No último episódio, nós encontramos alguns Memoleafs para entregar e mostrar, na real, para o Zip, que aparentemente perdeu a cabeça no último episódio e tá ameaçando a vida de todo mundo aqui em Broadleaf, que eu devo dizer, é um nome muito legal pra uma cidade. E agora nos resta um último Memoleaf, ou seja, um último puzzle. Ou seja, eu tô frito. Eu não faço ideia do que esse mapa significa, o que eu vou encontrar aqui. Eu sei que vai ser mais difícil do que os outros e deve ter alguma coisa a ver com aquela porta. Eu já tô até vendo. Legal, vamos ver. Cara, essa porcaria de porta é o maior dos problemas agora. Em que sentido? Bem, pensa em todas as coisas chatas que ele fala o tempo inteiro. Essa daqui é a maior delas. Ele deixa em total segredo. Está vendo essas três luzes aí? A porta não vai se abrir até que as três estejam acesas. O que significa que temos que encontrar três interruptores. Ah, mais uma dessas engenhocas. Esse vira-lota, arranja uma coisa atrás da outra. Lá no desfiladeiro das nuvens, nós éramos felizes só com dois pedaços de madeira pra empurrar as pessoas. Eu acho que o fato de você querer empurrar as pessoas pelo desfiladeiro só por chegarem no seu local, faz elas quererem ficar um pouco afastadas, né? Pode apostar. Tudo bem, então. Vamos encontrar esses interruptores. Ok, você manda, Bracken. Você sabe como é que a gente chega lá? Não, tudo bem. Eu acho que tem um bem rápido por aqui. Não deve ter grandes segredos, exatamente. Um a menos. Foi fácil demais. O meu QI elevado nos ajudou a resolver esse primeiro puzzle. Agora para os próximos. Que devem ser mil vezes mais difíceis. Tem uma fornalha ali em cima azul. Eu devo querer acender ela. Mas depois que eu acender... Tem um longo caminho até o próximo interruptor azul. Tá bom, vamos tentar. Calma. Primeiro a fornalha, que não é por aqui. É por aqui, eu acho, né? Eu vou ter que pular ali de qualquer jeito pra lutar contra eles, porque eu quero experiência. E eu não vou me segurar. Eu vou querer lutar contra eles uma hora ou outra, mas... Aqui, aqui tá a fornalha. Vamos usar o Kindle. E lutar contra eles! Yeee! Oh, wait. What? Tá... Tá tocando a música da luta. Eu tô tomando dano. É bom que eu não esteja tomando dano, cara. Nossa! Tá, eu não tava tomando dano. Tava meio que pausado, mas ao mesmo tempo... Eu tô tomando dano, assim que voltou. E os meus reflexos não eram tão apurados assim pra desviar disso. Tudo bem. Oh, shit. Nossa, isso foi um pouco. Oh! Calma, amiguinhos. Calma lá. Conseguimos. Derrotamos eles. Não, falta você. E agora sim. Oh, maravilha. Vamos. Certo, pessoal. Agora que eu ativei aquela... Aquela... Aquela fornalha lá. Eu acho que eu consigo acessar um dos switches que tem aqui embaixo. Eu só não sei exatamente pra onde ele fica. Oh, nice. Ah... Fica bem ali embaixo, cara. É muito longe daqui. Eu consigo chegar lá a pé? Ou eu tenho que passar por algum outro pozo antes? Eu acho que eu consigo. É o que a gente vai tentar agora. Se eu não me engano, eu passo por cima de uma coisa, mas essa coisa não deve me atrapalhar em nada, certo? É, em cima dessa ponte aqui. Isso deve me levar direto pro suíte azul que tá bem aqui. É, perfeito. Ok. O que eu faço ativando você, carinha? Hã? Ok, eu não entendi bem. O que eu fiz? Eu consegui liberar essa ponte, mas... Ali, ok. Ali tem a fornalha vermelha. Ok. Então, com aquele switch eu consegui ativar a fornalha vermelha. E agora com a fornalha vermelha eu vou poder acessar o suíte vermelho. Sim, tem o suíte bem aqui. Certo. Aliás, não é um suíte. É, é um painel. É um painel que eu quis dizer. O suíte é o que eu tenho que ativar no final. Muito bem. O que você faz? Hã? Engenhoso. Eu não sei o que eu fiz, mas... Engenhoso. Tá. Eu tenho que passar pra lá. Não, calma. Eu tenho que ativar... Eu vou ter que ativar isso de novo. Porque vir pra cá só vai me dar acesso a... Isso daqui. Que é uma pedra de Higgler. What the heck? Já faz um tempo que eu não encontro um Higgler novo. Então... Seria legal ter uns novos aqui. Ah... Pera. Eu não vi... Ah... What the fuck? Eu não vi o que ele queria. Ah... Enquanto aquele... É... Gelo... Aquele leite. Esse daqui, cara... É o único leite que eu tenho. Só pode ser isso. Ah... Ah! Ué! Você quer leite? Como que é aquele... Leite? De proper... Ah... Será que ele tá falando de iogurte? Iogurte é meio que um leite. É um leite que passou por outros processos de industrialização. Setor da oferta e... O quê? Ah, não, cara. Eu desisto de você. Sério. Eu não preciso de healers novos. Eu estou muito feliz com os meus aqui. Muito obrigado, viu? Ah... Eu preciso ativar de novo aquilo. Eu não consigo passar pra cá. Meu Deus. Vocês devem estar quebrando a cabeça comigo aqui. Ou então vocês já sabem o que eu tô fazendo de errado. Só que eu... Não vou falar porque vocês são muito legais. Tá. Eu consegui acessar esse interruptor aqui. Falta mais um. Mas já progresso. Já progresso. O último é que vai ser complicado. Porque eu não tenho mais nenhum outro painel pra eu acessar. Então eu tenho que brincar com esses dois aqui. E eu acho que eu... Eu provavelmente já... Já fiz. Ah... O que eu tinha que fazer pra chegar no último eu só... Não sei o que que foi. Porque não tem muita variação entre dois. Só tem como ter um ligado, outro desligado, outro ligado e um desligado. Eu não sei se deu pra entender, mas enfim. Não tem muita variação aqui nesse lugar. Só tem dois painéis. Um azul e um vermelho. Como que eu vou... Não consigo pular pra lá. Não. Como que eu vou pra aquele ali? Essa é a pergunta. Tem uma espécie de ponte ali. Ah... Eu vou só pegar esse baú aqui. E pensar no que que eu tenho que fazer. Porque... Ah... É complicado. É engenhoso isso aí. Pelo menos pra mim. Que tem um Q muito baixo. Eu também não sei pra que que serve essas coisas de música, mas... Enfim, a gente pega porque parece legal. Eu tenho que subir isso daqui. Então provavelmente não é por aqui. Será que é o lugar mais baixo dessa fábrica? Eu tenho que usar aquilo ali como uma espécie de ponte, mas... Isso. Tá hack. Ah... Ok, calma. Tem como eu ir pra lá. Calma aí. Oh, shit. Não! Ai, meu Deus. Calma, calma aí. Vou pegar esse item aqui. Pego o item aqui. Isso. E sai na surdina. Sai na surdina. Ninguém vai te ver. Ok, consegui Ufa, eu não quero mais De batalhar, cara, eu já tô nível 43 Eu não quero mais do que isso Ahn, tá Tinha alguma coisa a ver com aquela Plataforma ali em cima Então, provavelmente Eu tenho que ativar mais alguma coisa Pra estender essa ponte Ahn, meu Deus, eu tô muito confuso Pera aí, será que eu consigo Eu vou tentar pular, gente, eu não sei se é uma Boa ideia, talvez não funcione, mas É melhor Nós tentarmos, pelo menos essa E o prêmio de maior estúpido do ano Vai para Definitivamente não sou eu Que sério, cara Minha nossa, já tava ativado aquilo Eu desativei pra chegar naquele switch ali da frente E depois eu tinha que ativar de novo Era simples, era só reativar Eu fiquei quebrando minha cabeça por uns 10 minutos Pra tentar enxergar isso, mas Problema resolvido, pessoal Agora eu só preciso passar por isso Ativar o switch e voltar Então, se tudo estiver certo Eu não acredito que ia quebrir minha cabeça Por causa de uma coisa tão estúpida como essa Esse console Teoricamente era pra ser bem mais rápido e simples Do que o último Mas eu demorei demais pra perceber isso Eu não sei Eu acho que a level 5 Eu acho que isso daqui É um jogo pra crianças E tem que ser Um pouquinho complicado Pra estimular o cérebro delas Sabe? Não é pra gente como eu Super adulto e tal Enfim Abrimos a porta Que vai nos levar Para o destino desconhecido Eu posso Eu posso pular pra cá Acho que Será que é o caminho mais rápido? Eu espero que sim Pelo menos é o único que eu conheço Ah não, podia ter voltado ali pela ponte, né? É, eu poderia ter feito isso Eu fui burro Enfim Ah, tem alguns itens aqui Eu não sei se vocês ficam com raiva Eu realmente Pessoalmente Eu fico com raiva De pegar esses itens no meio Fico um pouco agonizado De pegar eles no meio De uma exploração Porque Eu queria ir direto ao ponto E Não enrolar os vídeos Com eu pegando itens Que não nos levam pro objetivo Pro caminho certo Mas eu Eu sou fanático por isso Eu adoro RPGs E pegar itens é importante Em qualquer JRPG Nós encontramos O quarto mesmo leve De fato E o quarto era o último Vamos dar uma olhada Ok, ok Escute, todo mundo Nós trouxemos Uma pedra de produtos Para o mercado Que tem mudado O mundo Para sempre E graças a todos A sua trabalho Agora Nós construímos isso também Ele tinha uma visão Para a treehouse Ele queria construir um lugar Para que as pessoas Sinto Ah, 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 ah Sip, nós Temos um problema Digo Estamos enfrentando um problema Se não tiver a ver com o reator Eu nem quero ouvir Nós podemos nos preocupar com isso Mais tarde Ah, que bem Há intrusos No andar de baixo Da fábrica Então livre-se deles e pare de me incomodar! Você acha que eu tenho tempo para me preocupar com seus estúpidos intrusos? Esse é meu trabalho também! Eu sou o Zemp Vector, se lembra? O inventor do reator de fissão perpétua! O cara que paga o seu salário! Agora que temos esses mesmos livros, só precisamos mostrar ao presidente Vector. Há mais... Há mais um mesmo livro que eu quero mostrar a ele. Mas eu achei que só tivessem quatro. Há mais um que está no meu banco de dados. É um que eu salvo como arquivo pessoal. O escritório de diária chefe está ali na frente. Eu conto mais quando chegarmos lá. Ai meu Deus! É bom que não tenha mais puzzles, Brackett! Eu juro por Deus! Ai meu Deus, tem mais puzzles, né? Oh, não! Espera aí! Isso não é um puzzle! Um ponto de save e uma... Calma, o que é isso aqui primeiro? Calma! Tem um ponto de save e uma área enorme! Isso é uma boss fight, eu não acredito. Brackett, você está me trazendo para uma... Trap... Muito bem! Agora que eu estou pulando de alegria, vamos ver o que tem aqui, que é o objetivo principal primeiro. Ah, nada mal! É um lugarzinho legal, eu acho. Esse é o céu? Uh, é o céu! Eu acho. Bem, bem-vindos aonde eu trabalho e durmo algumas vezes. Sinto que eu não estive aqui há muito tempo. Deixe-me só pegar o Memolife. O que tem nesse, Brackett? Bem, eu acho que podemos dizer que contém uma das minhas memórias mais valiosas. Sério? Nossa! Por que você não... Enfim... Com esse e os outros, nós podemos talvez trazer a memória do Zip de volta. Ele deve estar na sala de controle do reator. É lá, subi nas escadas. Vamos! Ok, hum... Cara, não, pera. Você tem um lugar muito legalzinho. Eu moraria aqui. Olha só, a vista para o céu e tudo mais. Uma televisão, um computador, dá para ver os vídeos do T. Não, tá bom então. Olha só, até a cama é legal. Enfim. Por que eu sinto o cheiro terrível desse autosave também, principalmente? Por que eu sinto que isso daqui, esse local enorme, é uma furada? Vamos descobrir isso assim que não conseguir... Era óbvio. Esse elevador deve nos levar para a sala do reator. Essa não! Algo está acontecendo! Eu nem esperava por isso! O que está vendo? Eu diria que alguém sabe que estamos aqui. Ah, não diga! Holy shit! Ok, pelo menos não é um cara gigante comparado ao cenário. Digo, nós já lutamos contra algo no mesmo tamanho, talvez não tão forte quanto esse, mas... Minha nossa, ele tem... Oh shit! Não, ele virou uma bola aqui! Eu já estou acostumado com esses padrões de golpes, eu sei exatamente o que fazer, é só desviar, não é muito difícil, mas dói pra caramba se ele acerta. Minha nossa! Ele acabou com a vida do Neander em um hit só! Pera, ele tem uns lances igual do Roland quando ele está no... no despertar. Nossa, ok, esse cara parece ser mais forte do que o esperado. Ele vai virar uma bola de novo, ele está virando pra mim? Ué! Ok, ele foi pro meio? What the fuck? O que ele está fazendo? Oh shit! Wait, what? Ah! Calma lá, calma lá! Paciência, cara! Ah! Meu Deus, você é muito roubado! Ok, estamos bem, o Neander consegue escapar dele sem problema nenhum. Ah, embora eu acho que eu não esteja pensando que ele mirou no Neander... Pera, o que ele está fazendo? essa não é, sai daí correndo, meu amigo! O que é isso? O que ele está fazendo? Oh shit! Não! Nossa, era exatamente o que eu esperava, cara! Eu vou ser sincero, eu esperava que ele fosse soltar o laser, porque nós já lutamos contra um robô igualzinho a esse, sério. Então, embora ele não seja tão forte quanto, quer dizer, não seja tão fraco quanto o último que a gente lutou, ele tem uns padrões muito parecidos, pelo menos em habilidades. Não em padrões de sequência, mas em habilidades, com certeza. Então, eu só tenho que tomar cuidado agora com ele girando, eu sei pra que lado ele vai girar a partir do olho dele que fica azul, ou... Não, meu Deus! Segundos antes da morte. Ai, não! Nossa, tomei muito dano! Cuidado, Evan, tenta desviar disso o melhor possível. Ai, ai! Droga, Carol e André é muito melhor pra adiviar disso. Ok, estamos bem. Vou curar só mais um pouco. Ai, eu espero que isso seja suficiente por enquanto. Vamos usar uma bola de fogo pra ver quantos danos isso dá, não muito. Tudo bem. Vamos usar uns higgins pra curar a gente também, porque eu não quero ficar dependendo muito da Bracken aqui pra usar aquilo. Ele vai usar de novo. Nossa, nós conseguimos cancelar. Nice! Acho que a Bracken cancelou, na verdade. Ele tá tonto agora. Esse é o nosso momento. Vamos lá, dar o máximo de dano possível. Oxê, não! Nossa Senhora, ainda bem que dá pra pausar a qualquer momento da luta. Caramba, cara, esse cara dá muito dano se ele vir nos pegar direito. Ele não tá ali pra nenhum de nós. Nossa, ele foi pro Leandr, na verdade. Mas tudo bem, ele tá bem por enquanto. Pera! Que que é isso? Ele ficou vermelho! Eu não gosto disso. WTF, Leandr, cuidado! Ele errou. Beleza. Estamos bem, se o tiro for da Bracken, ele vai carregar de novo outro tiro. Eu não posso deixar, eu tenho que tentar... Ah, deixa pra lá. Ah, que que ele vai... Minha nossa! WTF? Ele atirou de novo? E de novo? Não, não é possível que ele atira toda hora. Não! Bracken, acaba com isso, por favor. Não deixe ele continuar atirando. Só mais um pouco, meu Deus. Eu tenho que sair de perto dele o mais rápido possível. Ele vai carregar de novo. Ah, eu não posso deixar, cara, eu tenho que carregar isso daqui. Eu não sei o que essa habilidade faz, ela provavelmente me dá mais dano, mas agora é só desviar. Ok, eu e Leandr, a gente deve conseguir dar um jeito nesse cara. A Bracken dá muito dano. É absurdo o dano que ela dá, só que ela tem um ataque muito devagar, então, oh shit, nossa! Eu só tenho que tomar muito cuidado com aquele golpe que ele acerta o campo inteiro girando. Aquilo sim, é perigoso pra gente. Até lá, eu tô numa boa situação aqui. Pera, ele tá com nullify. Ah não, ele virou uma bola. Cuidado, Bracken! Cuidado, Bracken! WTF? Não, não é possível. Ah, isso foi muito pouco. Ah, desvia! Desvia, Bracken! Nossa senhora! Meu Deus, isso foi incrível. Bracken, você é demais. Não fui nem eu que consegui desviar, mas foi muito legal, cara, bom trabalho. A magia não funciona enquanto ele tá na forma de bola, que saco! Tá legal, vamos lá, eu preciso dele na forma original, beleza, e agora, vamos dar o máximo de dano possível com o Leander também, porque ele também tem um maior output de dano, não com o cajado, mas, minha nossa! É hora de ressuscitar eles e esperar que eu não precise ressuscitar de novo, porque esse item é carinho, viu? Vamos lá, eu acho que eu não vou precisar ressuscitar de novo, sinceramente, Leander e o Evan devem ser mais que o suficiente pra dar um jeito nele, junto com a Bracken, claro, mas, vamos lá, eu só tenho que tomar cuidado com esse golpe, nossa! Eu consigo bloquear, eu acabei de reparar isso, eu consigo tentar bloquear, não é, eu tomo um dano absurdo, não é muito eficiente bloquear isso. Ai, a Bracken tá sem nada de vida, calma, é melhor curar ela, mesmo que isso custe alguns dos meus itens mais fortes. Ai, droga, eu também desvio pro lado errado, né? Ah não, ele vai usar de novo, tem que tentar derrubar ele, beleza, Evan! Vamos lá, vamos lá, ele tá, ele tá confuso, eu vou ativar, eu vou dar um dano nele, ativar os Wiggler's, e agora continuar atacando, o máximo possível, ele tomou o dano do Wiggler, ele tomou, maravilha, e agora isso deve ser o fim dele, certo? Meu Deus, a Bracken e o Leandre quase que já era pra ele também, nossa, a gente conseguiu, maravilha, eu nem vi a vida dele, nossa, ele deu trabalho, viu? Bem, ele se foi agora, vamos ver o Zip, que reação, viu? Nossa, você nem suou, Bracken, será que você tinha morrido? What the fuck, cara, tudo bem, vamos ver, finalmente, o inventor dessa porcaria, robozinho, eu quero que você nos leve lá pra cima, eu quero que você nos leve para lá, agora, não pode, o que? Como assim? Eu não tenho autorização, ah, só o Vector pode ir pra lá, ok, então, quem me deu essa opção, vamos pro andar do reator, era pra lá que eu tinha que ir, afinal, eu que sou burro, meu Deus, ali tá ele, cara, Zip, Vector, tá na hora de fazer você cair na real, Zip, precisamos conversar, Sério? Então você era a intrusa, hã? Faz sentido, eu acho, quem mais poderia passar pelo meu sistema de segurança super calculado, não é, Bracken? Presidente Vector, há algo que queremos que você veja, mostre os meus molestos para ele, Bracken, hora de uma viagenzinha no passado, Zip, não é, a bateria de cristal, isso vai ser um jogo de jogo para o negócio de energia. A tecnologia que construímos aqui hoje vai fazer um melhor amanhã para todos. Eu posso sentir isso. Algum dia em breve, o mundo finalmente entenderá minha visão. Nós não vamos desistir até o dia que vem. Ei, ei, eu não podia fazer isso sem vocês. Isso foi um esforço de equipe. Não esqueça isso. Eu sei que eu vou. Soon, vai ser o maior e melhor que o mundo tem visto. Só um último pressão. Você está comigo? Eu estava... Por que eu... Eu não... Tem uma última memória que eu quero mostrar para vocês. Por favor... Você tem que lembrar quem você era. Você tem que trazer o antigo Zip. De novo. De novo. Ah, então eu estive aqui toda noite, fazendo isso para você? Como é isso, hein? Uma colada customada, construída apenas para você pelo maior engenheiro do mundo. Você vai adorar. Isso não é meu colado. Eu quero meu colado. Eu quero... meu... Não, eu entendo, Bracken. Eu entendo que você está assustada, mas nós engenheiros. Nós solucionamos problemas da humanidade. Nós usamos tecnologia para ajudar as pessoas. É o nosso objetivo. É o que nós fazemos. Agora, você realmente quer uma coisa assim para impedir você de alcançar esse objetivo? Eu... Nós solucionamos problemas da humanidade. E nós também solucionamos um outro, certo? Você perdeu um colado, eu faço um novo. Eu perdeu uma mão. Bem, você sabe, eu espero que você faça o mesmo para mim. Oh, Zip. E esse colado, não é apenas uma máquina. Eu coloco meu coração e a alma em ela. É... É... É uma parte de mim. Obrigada. Ei, eu... Eu sou o seu alcançador. É meu trabalho. Eu... Olha, Zip, olha aí. Você viu as coisas que podemos fazer hoje em dia. Eu poderia ter usado. Eu poderia ter usado. Eu poderia ter usado o colado que você me fez. Mas eu nunca fazia isso. Mas eu nunca fazia isso. Esse colado... Esse colado... Esse colado é o que me deu o coragem para continuar. O que me deu onde eu estou hoje. Eu... 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 Você era o melhor alcançador, o melhor alcançador, o melhor alcançador, o melhor alcançador que qualquer pessoa poderia ter. Do você... Você teve um bom amor. O melhor do que você tem. Você tem que recordar. Você tem que! Eu... Eu... Eu me lembro de tudo... O caso? O que eu fiz? O Zip? É você, não é? O verdadeiro você... Você está de volta. Bracken, eu... Eu estou muito desculpada. Se não fosse para você, eu não acho que eu nunca me lembraria. Tudo está... Está brilhando. Oh, não. Bastion! Estimulado. O Bastion está de volta. Droga! Se ele chegar no reator, ele vai acabar derretendo tudo. Se isso acontecer, Broadleaf e tudo que há nela vai desaparecer em um instante. O quê? Então nós temos que pará-lo. Vocês vão ter que encontrá-lo primeiro. Ele é equipado com um sistema de camuflagem ótica. Eu não consigo ver ele pelos monitores, mas julgando pelos padrões de interferência. Diria que tem uma boa chance dele estar no andar de cima. O elevador vai nos levar lá para o telhado. Vamos! Ok, meu Deus do céu. Como que você cria a porcaria de um fazedor de reinos invisível? Só está brincando. Isso é um problema. O caminho para o elevador. Como que vamos chegar ao topo agora? Não temos tempo para isso! Acalma-se, pessoal. Deve haver algum jeito. Eu acho. Ah, eu já sei! Se conseguirmos desviar o poder suficiente do reator para criar, então, placas de pressão, isso pode servir o suficiente para poder interagir com... Para ativar um padrão G de reação. É claro! Significa, então, que podemos usar as luzes que acenderam como uma matéria sólida. E talvez apenas temporariamente, mas... Podemos usar isso de algum jeito para subir como uma escada. É bom ter você de volta, Zip. Apenas se o antigo Zip pudesse fazer alguma coisa como essa. Mas apenas mais uma coisa. Eu sei! É só uma hipótese, mas... Tem que dar certo! Apenas, todos os membros da equipe! Eu preciso que você tenha que canalhar todo o poder disponível para o reator de alta pressão, agora! Mas, Presidente Vector... Eles não foram desigados para tomar esse tipo de punição. E você sabe o que isso significa melhor do que qualquer pessoa. O reator vai ser crítico e o corpo vai fuzir. Em outras palavras, nós vamos acabar com o mundo mais caro de frio. Você certeza disso, Zip? Ela é sua bebe! É isso ou risco as vidas de qualquer pessoa nesse país. Você acha que eu vou hesitar até mesmo um segundo? Eu sou o diretor executivo desta empresa e o líder desta nação. Nada é mais importante do que a minha pessoa. Então, desligue as frias tubas! Isso é uma ordem! Sim, senhor. Para o grandeza. A reação do Eva é exatamente a minha! Oh, meu Deus! O reator está em um nível muito crítico. Toda a energia foi canalizada para fazer aquelas placas de matéria. Bom trabalho, pessoal! Agora eu preciso que vocês saiam daqui e levem todos desse lugar! Mas, senhor, o reator está totalmente instável. Se sairmos agora, não haverá nada que... Com quem você pensa que está falando? Se há alguém nesse país que pode manter o controle disso, esse alguém sou eu! Mas, senhor presidente, você é sozinho? É claro que eu sozinho! E eu poderia fazer isso, Jorge Fechados! Você realmente acha isso, não é? Bom, muito bem, então... Vamos nos certificar de que todos fiquem bem! Boa sorte, presidente Vector! Êêêê! Êêê! Estamos balançando para dizer que nós apoiamos você! Eu vou ficar aqui e dar uma olhada em tudo o que acontecer com o reator. Se eu der sequer um passo em falso, é boa noite para todos nós. Mas eu não irei. Vocês podem ir acabar com o Besson. Eu estarei cuidando das coisas por aqui. Nós vamos imediatamente. Boa sorte, presidente Vector! Vamos, pessoal! Ao topo da torre! Ok! É chegada a hora. Finalmente! De falarmos com esse robozinho que apareceu aqui do nada! WTF que você não estava aqui antes? Ah! Você pode nos levar lá para cima? Ah, desculpa! É, eu imaginei! Enfim, vamos usar essas escadas de ouro que lembram muito as escadas da Tartarus e... Ele tem que estar por aqui em algum lugar. Minha nossa, olha para o tamanho dessa coisa, cara! Oh, pera! A fraqueza dele já está aqui. Nada mal! Vamos lá, Eva! Dê o máximo de hits enquanto você foge desses raios! Caramba, que legal! Ok! Eu gosto de umas boss fights assim. Ele já caiu! Ué! Produção, é isso mesmo? Ele já caiu! Ok, eu aceito! Vamos dar uma boa quantidade de hits aqui até eu carregar a minha habilidade de novo. Mais um pouco, só mais um pouco de mana aí. Ok, de novo! Vamos lá! Toma isso, bécil! Nossa, ele é nível 51 e está tomando uma surra para a gente. Ok, vamos lá! O próximo ponto fraco dele é aqui nessa outra perna. Ele está com aquela, significa que ele caiu de mão para aquele lado. E agora nessa daqui, para o outro lado... Meu Deus, o que ele está fazendo? Ai, calma aí, Eva! Oh, ele caiu de novo! Ué! É sério isso? A gente está dando uma surra nele! What the hell? Nossa, eu não vou reclamar. Isso está sendo muito bom para a gente, mas... Por um lado, parece que está indo fácil demais. Estamos quase na metade da vida dele. Eu não sei se isso vai continuar assim. Provavelmente não, mas... Eu estou adorando todas as sequências de golpes. Já passamos da metade da vida. Agora sim, vamos lá! Oi, o que ele está fazendo? Hã? O que é isso? Ok, eu não sei o que é, mas onde está a sua fraqueza dessa vez? Oi, que coisinhas são essas? Oh, deixa eu... Meu Deus, foge, Eva! Oi, Higglerys? Nossa, é agora! Essa é a hora! Cadê eles? Ah, meu Deus, eles ainda não se formaram. Ok, eu tenho que acabar com esses aqui antes. Esses aqui são os Higglerys? Não, esses são os verdes. Não custa nada ativar, mas... De qualquer jeito, meu Deus. Esses coisinhas atiram. Isso é mal. Cadê os Higglerys? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que destruir essas coisas? Será? Para eles aparecerem? Provavelmente. Ali! Ali! Estão eles ali! Ativa! O que isso faz? Me diz que vocês vão fazer alguma coisa útil. Enquanto isso, eu curo ela de novo, porque ela não está em uma boa situação de vida. E agora? Eles lançam canhões! Eu não acredito! Isso é demais, cara! O Bessa já está com quase um terço de vida! Nossa, a gente está indo muito bem nisso. Ok, ele não está demonstrando nenhum ponto fraco, mas... Nossa, eu não posso chegar perto dele, senão eu estou mudando. Ok, isso não é tão fácil assim, pelo que parece. Eu só tenho que... Ah, o ponto fraco dele está ali atrás. Ai, droga! Desvia! O que ele faz com isso? Eu ainda não entendi. Ai, droga! O que ele está fazendo agora? O que ele está... Ok, calma lá! Vamos usar mais uma vez, Hegelers. E agora? Meu Deus do céu! O Evan e o... O Evan e eles sumiram? Digo, morreram? Foi um termo que eu quis usar para sumir, mas... Meu Deus! Ok, eu não tenho mais itens de ressuscitar. É bom que vocês durem até o fim agora, galera, porque... Senão, eu não vou conseguir dar uma surra nele só com ela. Acreditei em mim. Meu Deus, o que ele quer fazer? Quando ele puxa a gente... What the fuck, cara? Será que ele puxa esses carinhas também? Minha nossa, não! Nossa senhora, isso foi por muito pouco. Caraca, eu senti um calorzinho na bunda da Bracken, mas... Ai, shit! Eu ativei? Eu consegui ativar os Hegelers? Eu ativei, beleza. Agora você vai ter que... Você está brincando. O Evan e o Leandre já eram! Agora é verdade. Só ela sobrou. Minha nossa, eu não tenho muitos itens de cura. Ai, isso é péssimo! What the fuck? Não, calma. Ai, droga. Não posso acreditar esses itens. Só tem quatro itens de cura. Eu acho que os meus outros Arrays são... São de MP. Ai, não. Isso é muito mal. Eu tenho que depender dos Hegelers agora. Já que eu não consigo acertar ele. Você tem que tomar dano também. Cadê o ponto fraco dele? Sumiu também? Ai, droga. Calma lá. Toma cuidado com esse próximo Laser Bracken. Não! Calma, calma, calma. Ok, eu estou em uma área que eu vou me curar, mas é melhor eu não arriscar. É melhor eu gastar um dos meus itens para isso. Ele vai sugar de novo. Vai trazer esse fogo. Cuidado, cuidado. Desvia disso. Será que ele mata esses carinhas também? Não, infelizmente não. Eu preciso de mais Hegelers, pessoal. Talvez eu consiga ficar aqui dando tiro, mas isso não vai durar para sempre. Eu preciso trazer mais desses Hegelers, desses canhões aqui. Vamos lá, pessoal. Vocês conseguem. Vai! Por favor. O ponto fraco dele está bem ali. Droga. Eu consigo chegar nele. Eu não sei se eu consigo acertar o ponto fraco dele. Ai, eu sei que eu vou tomar dano se eu chegar perto, mas é melhor eu arriscar. Beleza! Eu consegui derrubar ele. Esse é o momento, pessoal. Eu espero conseguir derrubar ele com essa única chance que eu tenho. Por favor, Bracken, você consegue. Você é lerda, mas você dá dano. Só mais alguns hits. E você... Ah, o Chet não levanta. Vamos lá, só mais um hit. Yes! Nossa, só foi por pouco. Oh, você está brincando comigo. Não é level 5. Você está atirando com a minha cara que o Evan e o Leandro estão mortos ainda. Eu não tenho nenhum item. E você traz essa porcaria de volta vira full health. O que era suposto de eu fazer aqui? Eu tenho que derrotar ele de novo? Não, não é possível. Deve ter algum truque aqui. Calma lá. Se eu pelo menos acertar ele... Ué. Ele está tomando nullify? O que isso significa? Ai, não. Eu tenho que trazer esses healings aqui. Talvez eles consigam dar um pouco de dano. O que isso significa? Eu não consigo chegar perto dele. Então... Como isso pode acontecer? Eu sei lá, cara. Mas é melhor darmos o fora daqui. Não! Eu entendo agora. Um líder deve ser capaz de dar sua vida para proteger sua pessoas. Isso é o que Zip está planejando fazer. Mas eu não vou deixar ele. Não agora. Eu não vou sair. Não de novo. Não de novo. Não de novo. Não de novo. Eu não acredito. Vocês viram como que o Loft está? Meu Deus. Ele está incrível, cara. Ué. Espera. A gente ainda está dando nullify? Ué. O que é isso? Espera. Isso daqui é... Isso é coisa do Zip. Nossa. Nossa. Isso é perfeito. Muito obrigado. Zip. Ele está criando essa plataforma para a gente. Ok. O que eu faço com isso exatamente? Eu ainda não sei. Mas... Oh, shit. Calma lá. Temos muitas coisas aqui para tomar cuidado. Oh, shit. Não. O que aconteceu? Eu tenho que... Eu consigo voltar? Nossa. Ok. Eu consigo. Entendeu bem? Vamos lá. Obrigado, Zip. Eu não vou te decepcionar dessa vez. Ah. Wait. What? Como assim? Zip. Você está me trolando. Eu não... Estou dando dano nele. Espera. O ponto fraco dele está na cabeça. É o que eu estou pensando. Espera. Eu acho que eu sei o que é. Oh, shit. Sério? Está legal. Vamos lá. Por favor. Não cai de novo, Evan. Traz a última barreira. Beleza? Aliás, a última plataforma. E vamos lá. Agora é a hora. Não posso cair mais. É a hora de eu... Eu tenho que chegar... Eu imagino que eu tenho que chegar perto da cabeça dele. Só pode ser isso. Vamos lá, Evan. Ah, não. Sério? Ok. Antes tarde do que nunca, pessoal. O Zip deixou mais fácil aqui pra gente dessa vez. Sem raios. Sem muita dificuldade nessa escada. Vamos lá. Só tem que chegar perto dele. Eu não preciso me preocupar com mais nada. A não ser com alguns raios e lasers. Mas já estamos chegando perto da cabeça. E agora é a hora. De darmos o golpe final. O Zip deixou mais nada. E aí eu estava, só me acostumado a ser grande e longa e linda mais. Nicas! Parece que você só pôde manter a sua forma de dragão por um pequeno período de tempo, Lofty. Exatamente. Sim. A minha teoria é que o laço de rei foi fortalecido. Mas não o suficiente ainda. Então você pôde recuperar a sua forma original, Lofty. Mas só por um pequeno período de tempo. O que? Mas se o Eva ficar então mais rei, então significa que ele vai ficar mais forte? Então eu vou poder ficar nessa forma por mais tempo? Talvez até pra sempre? Muito bem, Eva. É hora de você ficar mais rei. Vai! É uma ordem! Eu vou... Ainda assim, eu não acredito que vocês conseguiriam dar um jeito no Bastion. Eu não saberia o que fazer se eu não tivesse vocês por perto. Eu não conseguiria impedir o núcleo de derreter. Isso eu tenho certeza. Bem, tudo fica bem quando termina bem. Mas você não precisa nos assustar com toda essa história de que o reino desapareceria. Desculpa, eu... Eu ainda não acredito que as coisas ficaram assim. Eu construí esse reator para tentar ajudar as pessoas. Fazer a vida delas melhor. E ao invés disso, eu as torturei. Eu não sou um presidente. Eu não mereço administrar esse país. Ah, Zip. O que é isso? Ouçam, pessoal. Vector! 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 Mas... mas eu... Vector! 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 Você não merece morrer esse país, né? Eu acho que os pessoas tinham algo para dizer sobre isso. Presidente Vector. Eu vim aqui originalmente para perguntar algo. Você vê, eu estou tentando trazer paz para o nosso mundo, uma verdadeira paz, mas eu vou precisar da sua ajuda para fazer isso, posso contar com o seu suporte? Oh, eu tenho certeza que nós podemos chegar a algum tipo de acordo, mas nós precisamos de um acordo de acordo de trade preferencial, claro. Vocês têm um apartamento oficial de tecnologia, Bart? É incrível para o arco de Broadleaf. Bem, não foi um arco tão longo, durou dois episódios nessa cidade, mas eu estou pronto quando você estiver. Quanto mais rápido assinarmos esse tratado, melhor. Vamos nessa. Let our nations be joined for the sake of the world. Let the banners of war ne'er again be unfurled. United we stand as one single land. So he's looking to bring back this Horned One, and you're looking to stop him? Yes. And if we can join forces with the other kingdoms, we may just stand a chance. I see. And out of the big players, there's only Ding Dong Dell left now, huh? That could be difficult. Yes. But I can tell by your face, you're not going to back down. Luckily, we'll be right behind you. You have my word, as president of Broadleaf. Thank you so much. You'll be going with our new friends, Bracken? Yes, Mr. President. Just as you ordered. But is that really all right? Bracken's awfully important to your kingdom, isn't she? Sure. And she'll be important to yours, too. I could hardly send some second-tier engineer to help our new partners now, could I? You heard the man. I'll be on hand for all your mechanical and technological needs from now on. From hair clips to airships, I'm your gal. So, President Vector was freed from the grip of his obsession, and Broadleaf became the next country to sign up to the Declaration of Interdependence. And not only that, but even found a new friend in Bracken Meadows, whose endless inventiveness was sure to help Evermore flourish as never before. Only one great nation now remained. Ding Dong Dell. So, Lottie finally showed his true power. Yes! It was such a surprise. You never would have guessed from looking at him. And everything seems to be settling down in Broadleaf, too. It does, yes. President Vector is back to his old self. I'm sure he'll put his people first from now on. And his friends will learn to trust him again soon enough. The bond between them is too strong for them to hold a grudge. I only hope that I can forge such firm friendships. I've a long way to go before people look up to me like they do Zip, though. I'm nothing like him. It takes all kinds of kings to make a world. I think you should just keep doing what you're doing. Perhaps you're right. Hey, Evan. Have you ever thought about what you'd do if someone really close to you betrayed you? What? Oh, I was just wondering. Forget I asked. This is what you need, right? So, you managed to acquire it? Not that I expected any less. You are nothing if not dependable. Yeah, that's me. We good to go, then? Who's there? Um... Crikey... I'm not scared. I'm not... Legenda por Sônia Ruberti